Serviça e vereadores, doutor. Antes de passar para ela, vou dar um recado bem rapidinho. Do que nós vimos até agora, o que a gente pretende com a associação, primeiro, está aberto, temos um grupo de pessoas que já vêm trabalhando. Todos trabalhavam, mas a gente está aqui. Mas a gente está aberta às pessoas, não vou marcar mais não daqui a talvez 15 dias. A associação dos pais nos procurou também, que era suas conjuntas. Em linhas gerais, o que a gente já pensou até agora? Um encontro anual aqui no CAP, de preferência. Embora pode eventualmente marcar lá no sol e bar, no restaurante, pode variar um pouquinho, mas, por enquanto, era importante. Aqui é uma esperança de integrar mais o pessoal jovem, daqui atual. Mas está difícil isso. Uma das formas que a Miriam abriu, tem um festival de artes aqui no CAP. Como a gente tem o Zé Rodrigues, que eu quero homenagear aqui, porque a associação também está sendo amizada, depois do aparecimento dele, de homenagem que eu fiz aqui no Correto 4, a gente quer aproveitar esse festival de música e fazemos também homenagem ao Rodrigues, mas usar na prática, tentar conviver essa linguagem de afetos que o professor acabou de colocar e que faz falta, porque é das pessoas, não são as pessoas, onde vocês encontram. Então, seria fazer um festival no segundo semestre com o pessoal daqui, no outro ano um novo almoço, jantar, o livro Memórias do Zé Capiano, segundo a Miriam, Capiano de Todos os Tempos, é o nome, eu estou editando o livro do professor da Faculdade de Medicina e já empenhei com a reitora, que é a minha professora, Silvia Vargas, empenho de dinheiro para fazer esse livro esse ano ainda. Então, tem grana para a gente fazer o livro. Vou dar o prazo até 30 de agosto para o e-mail associaçãodoscapianos, arroba gmail, que é a nossa organização, esquece a sua local, não tem cedilo e nem tio, certo? Para que mandem os artigos, até 30 de agosto. Se a gente tem nós trabalhando, no outubro e novembro, já vão poder fazer outro encontro com o livro na mão. O terceiro verso, uma ideia do Miguel, que eu acho maravilhosa, nós já estamos levantando, já estamos trabalhando, a homepage da Associação dos Capianos. Aí, nós vamos organizar fora de todas as turmas, depoimentos que as pessoas tenham, fatos que estão acontecendo com o pessoal aqui do colégio, entendeu? E vai ser uma espécie, vamos dizer assim, de princípio que a gente quer refazer com o Miguel, com o Weiner, com o Gradel, uma forja eletrônica. A gente quer forjar esse espírito, como ele falou aqui, para sempre. Nós somos capianos eternos. Então, esta noção de transcendência que a gente quer, porque isso nos emociona muito, na verdade, que é onde a gente vai e não sente capiando, quer dizer, né? Pode até trocar de time do futebol, mas não troca de ser capiando. Isso a gente não troca, essa capida a gente veste e segue ela. E o quarto objetivo que o Miguel discordou um pouco de mim, que é o seguinte, mas eu quero defender, se o cara não importa sempre, ele vota, mas é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um olhar para o capi atual, quer dizer, o corpo discente e o corpo, dizer, docente. Então, o que eu sugiro, por exemplo? Que a gente tenha um pouco mais integração. Então, parece que o capi agora é sorteio. E alguns que deixaram de ajudar aqui, porque não podiam pagar a condução, já vão no oeste para cá. Alguns, por exemplo, eu sou médico. Eu posso ajudar algumas coisas. Por exemplo, eu estou programando uma aula, que é a postura na sala de aula. Qual é a postura que não danifica a coluna do professor, nem do aluno, na verdade. E que tem rendimentos, tem resultados, a posição saudável de um corpo físico, que está aprendendo, não ficar sentado tempo demais, fazer exercício a longo prazo, um monte de coisas que eu aprendi no capi depois, enfim. E são coisas importantes para praticar, para viver melhor na realidade. Então, seriam quatro objetivos nossos. O almoço anual, a home page, o livro, e coisas que a gente possa fazer de acordo com a direção pessoal. Olha, vocês podem ajudar isso, alguém. E por isso nós colocamos naquela listagem a área de atuação de cada um. Se está alguma coisa na área de engenharia, a gente vai pedir ao pessoal de engenharia que ajude. E eu chamaria deles, já que a gente pensasse uma maneira, de alguns encontros nossos, o Vitor fez uma viagem agora, que eu coloco lá na Alemanha. Ele está na área da economia. Vitor, você tem alguma coisa para falar? Alguma coisa? Pode falar, entendeu? E até que a gente também se agiliza, porque esse contato humano, apesar da internet e do celular, está em decadência. Isso que o Maurício falou, que eu toco muito, esse professor que eu estou homenageando, que foi da Fabidade de Medicina do Rô, e o livro de homenageia ele, foi da seguinte maneira. Uma paciente minha, eu estou entrevistando, tinha uma dor aqui na barriga, quando eu comecei a perguntar a ela, essa dor para onde vai, para onde que vem, tem febre, como é que está a urina, tem diarreia ou não, ela me enfia a ultrassonografia aqui no meu rosto, cai os óculos. Eu falei, poxa, o paciente não consegue conversar com o médico, já quer me pôr os exames. Aí eu botei os óculos e falei, minha senhora, eu tenho 40 meninos e eu sou médico antigamente, primeiro eu converso com o paciente, depois eu vou lhe examinar, depois eu vou lhe ver seus exames, depois eu vou lhe prescrever. Mal acabei de falar, a senhora joga 30 remédios em cima da mesa, estou tomando toda a estrada, bosta aqui, não fico boa. Aí eu, inclusive, a senhora ainda não me entendeu, eu sou médico antigamente, eu converso, eu examino, eu olho o exame, depois eu passei. Aí eu pensei, o paciente morreu. É um momento humano que o médico não consegue conversar com o paciente, as pessoas não suportam falar, dialogar. O professor tem essa dificuldade em sala de aula, então, é um momento delicado, eu acho que o campeão tem que lutar para poder, eu dou parabéns a Miramina, a festa dos 60 anos e a Celina, a festa dos 60 anos e o Srta. Eduardo Rodrigues, fiquei muito emocionado com a presença dele, que me aproximou também, Miguel, e muitos que têm contatos, e eu acho que a gente tem que manter isso, porque eu acho que a gente tem um retorno para dar para o colégio, sim. Eu considero o CAP, o meu berço, o meu capital afetivo, o capital humano que a gente tem aqui, tem que ser preservado. Se preservam os capitais humanos, está difícil de preservar, e eu acho que isso que o Maurício falou, eu concordo, e foi muito bom que a gente ouviu. Antes da música, desculpe o Wagner, que é um concerto, não prometo tanto, pois os músicos vão se esforçar para se entregar nossos corações, e a Celina vai dar uma palavra para a gente. Celina, vou fazer sobre nós, desculpe. Cosa. Descosta. Celina Cosa. Desculpe. Celina. Bem, falar depois do... Seu Mauro, falar depois do vídeo é um pouquinho mais, mais ou menos. Na verdade, a gente está muito feliz, desde os 50 anos do caso que a gente tem, eu já era professora aqui, eu não estava na direção geral, eu estava na direção de São José, o professor Márcio, ele era a direção da escola, a gente já tinha essa vontade de abrir, já estava abrindo os espaços, para que os capianos de todo o centro, que a gente não se chama de eles, não existe esse capiano, a gente já tinha vontade de que esse espaço fosse ocupado por esses capianos, que passaram com a boa parte dos espaços aqui dentro. E a gente ficou mais feliz ainda, porque com a festa dos 60 anos, a gente acredita que essa semente, acredita que ela começou a germinar. E eu acho que hoje, esse encontro que o Emílio, e o grupo de capianos que ele mobilizou, conseguiram junto com a Miriam, eu não estive muito à frente disso, a professora Miriam assumiu, estar à frente desse... de oferecer esse espaço para que o conceito se reúne. A gente continua à disposição, a escola vai estar aberta, como sempre esteve, para que vocês possam fazer suas reuniões aqui, como associação de pais. Eu acho que, em se construindo a associação de capiano, a escola vai estar disponível para isso. E eu não tenho que discordar, aquilo que o professor Maurício colocou, e o Emílio, sobre o capital emocional que a gente percebe. Eu não tenho, eu acho que vocês têm de cap, que eu entrei aqui como professora em 92, passei a assumir a direção geral em 2006, mas foi tempo suficiente, os 17 anos são tempos suficientes para perceber o que se constrói de capital emocional aqui, de capital humano, mas muito mais para o lado da emoção, do mesmo intelecto. Isso é, como facilitam aí os resultados para dizer que o CAP forma profissionais de qualidade. mas eu acho que tem dado que essa qualidade do profissional de um CAP, de uma forma, ela está ancorada nesse capital emocional que vocês levam daqui, que nós estamos continuando levando. Então, a gente espera contar. O Emílio levantou uma série de propostas para você conversar com o outro aqui no gabinete, de não só formas que os CAPianos interagirem com o atual grupo que está no CAP, com o atual grupo de alunos, não só do ponto de vista de oferta de assistência em cada uma das áreas, mas de intercâmbio cultural mesmo. Se fosse isso, se tal Feste de Cap, que já foi o festival que vocês faziam, e que de um tempo para cá ficou um pouco, ficou abandonado, ou não fizeram, que a gente consegue mesmo, eu acredito que o Canecão que já seja de volta da universidade, é um ótimo lugar para a gente fazer um Feste de Cap. Seria maravilhoso que os alunos que estão hoje na escola pudessem conviver com vocês para receber de vocês, porque não é uma questão mais para trocar a experiência que vocês já têm com eles que estão começando. Então é isso, eu não vou perder mais, a gente está muito feliz de ver todo mundo aqui, eu fiquei super feliz de estar, nesse almoço, eu não pude chegar mais cedo, troquei com a professora Miri, ela tinha um compromisso à tarde, eu tinha um compromisso de manhã, mas fiz questão, porque eu acho que é fundamental a gente apoiar esse tipo de iniciativa. Obrigada.